Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele faz voltar e acalmar o mar, Ele é quem transforma toda treva em luz, Ele é quem nos guia na escuridão, Ele ainda ouve a cada oração, Sempre o pecador o poderá encontrar Mesmo que esta vida o entristeça, Pois Deus sempre dá o perdão Ele o sonho, uma realidade faz Ele transforma a nuvem cinza em azul Ele somente sabe onde nasce o sol O arco, ele sim, com todo seu matiz Deus somente sabe as curvas desta vida Ele conhece a cada pecador também Mesmo que esta vida o entristeça, pois Deus sempre dá o perdão Amém Abraão foi justificado pela fé, Que relato maravilhoso nós temos Acerca de nosso pai na fé que é Abraão Nenhuma de suas fraquezas Ficou registrada no novo testamento Nós sabemos Nós sabemos que Abraão uma certa vez Titubeou a ponto de dizer que sua esposa Não era sua esposa Era sua irmã Na verdade Na verdade existia Alguma razão para ele dizer que ela era sua irmã Mas não existia nenhuma razão para ele dizer que ela não era sua esposa Daí então uma mentira na sua vida Mas como Deus ama aquele a quem ele tem chamado Então impediu que Abimelec Abimelec Cometesse aquela estupidez De possuir a esposa de Abraão Deus não permitirá Deus não permitirá Que Abimelec Deste século Venha a possuir A esposa de Cristo Que é sua noiva eleita A sua igreja escolhida Isto nos alegra Isto nos alegra Isto nos estimula Isto nos anima O novo testamento De Abraão Não fala de suas fraquezas O velho testamento de Abraão Registra na verdade Algumas fraquezas de sua parte Como homem que era Mas O novo testamento não O velho testamento da nossa vida Antes de termos uma experiência com Deus Como homem que somos Sujeitos às leis Registra Várias falhas O nosso passado pecaminoso E coisas assim Mas o novo testamento Da nossa vida Quando temos passado pelo sacrifício De Jesus Cristo E recebido pela fé Nada disso deve ser apontado Nenhum passado De quem quer que seja Deve ser alegado Por quem quer que seja Porque O novo testamento Que é É o calvário Que é o sacrifício De Jesus Cristo Fazendo propiciação Pelos nossos pecados Pondo fim Aquele sacrifício anual repetido Rotineiro e tradicional Do animal Do cordeiro animal Esse sacrifício Esse sacrifício Aniquila Todo o nosso passado E Deus não vê o nosso passado Se Deus não vê o nosso passado Se Deus não vê o nosso passado Como nós Vamos querer ficar olhando para trás Para o nosso próprio passado Uma vez que Já foi apagado Pelo sangue de Jesus Cristo A vida de Abraão É um tipo perfeito Da vida Da noiva Da igreja noiva De nosso Senhor Jesus Cristo Que é você Que tem recebido Antes de tudo Esta revelação Veja que relato maravilhoso ouvintes A cerca de Abraão No novo testamento Não fala Nem uma vez sequer De suas fraquezas Mas somente de sua fé Assim Deus age conosco também Se algum dia Ele fez assim Com Abraão Então Ele faz também Da mesma forma Ele procede A sua posição Com todos os filhos de Abraão É a mesma A vida Negra A vida A vida Falsa De Balaão De Jezabel A vida Pecaminosa De outras pessoas No Velho Testamento Foram Para o Novo Testamento Estão registradas Suas mentiras O amor O amor Ao prêmio da injustiça Isso ficou No Novo Testamento Também Isso está Contra ele A façanha De Caim Está No Novo Testamento Testificando De que Ele era uma semente Da serpente Mas isto não aconteceu Com outros Como Abraão Como Moisés Como José E outros demais O Novo Testamento Não fala de suas fraquezas Mas somente De sua fé A salvação É uma promessa Que só pode ser recebida Pela fé Não pelos sentidos Porque se A salvação Dependesse Dos sentidos humanos Então Estas fábricas De salvação Que existem Hoje No mundo Teriam sentido Diante de Deus Mas Deus Não Conhece Essas fábricas Não Reconhece Suas patentes Não Deus não Reconhece As patentes Dessas fábricas De salvação Que estão por aí Satisfazendo Sentidos Sociais Sentidos Humanos Atendendo Posição Do homem A salvação Ela É uma promessa Que deve ser Recebida Pela fé Indiferente Dos sentidos Independente Dos sentidos E por isso Nenhum Filho De Abraão Pode ser Enganado Porque Enquanto Ele Não alcança A verdadeira Promessa De Deus Ele Não se Satisfaz Essas Fábricas De salvação Que geram Credos E dogmas Para cauterizarem As consciências A consciência É É um Dos cinco sentidos Do espírito E as religiões Procuram Satisfazer Consciências Cauterizar Consciências Atendendo Posições Individuais De seus membros Por causa De suas posições Sociais Mas isto não é Salvação Vou repetir A salvação É uma promessa Que só pode ser Recebida Pela fé E não Pelos sentidos E no momento Em que você Recebe Essa promessa Então a vida Fica mais Difícil Para você Ah Sim Isto é verdade Nós temos Comprovantes Bíblicos Nós temos Experiência Própria Você Que tem Experimentado A salvação Tem Constatado isto Em sua vida Que aquilo que você está ouvindo É a verdade A sua experiência Você comprova Que isto que você está ouvindo É verdade Depois que você Recebeu A promessa Da salvação Creu nela Pela fé Independente De credos E dogmas De homens A sua vida Ficou mais Difícil Mesmo Se olhar Se tornou Num ambiente Mais duro E aquele ambiente Que antes De você receber A promessa Era bom Lhe causava Prazer Hoje é inferno Para você Depois que Abraão Recebeu a chamada Se ele ficasse em Ur Naturalmente Ele amou Aquele lugar Ele tinha ali Os seus queridos Ele tinha ali A sua parentela Mas se depois Que ele recebesse A chamada Ele continuasse Ali Algo de mal Estava acontecendo Com ele Mas ele recebeu A sua chamada E teve que Passar por Esse processo Tremendo Do Espírito De Deus Primeiro Deus Tira o homem Fora Daquele meio Pecaminoso Que era Lenitivo Para a sua alma Daquele meio De dúvida Que satisfazia Os seus sentidos Para depois Então Lhe dar a promessa A Bíblia não Precisa ser Interpretada Ela já é Interpretada Pelo próprio Deus Basta Nós termos Uma experiência Com esse autor Da Bíblia E então A nossa Própria vida Interpreta As Escrituras Porque Deus É o seu Próprio Intérprete A vida De Abraão Sua chamada Sua peregrinação E o recebimento Da promessa A sua fé Interpreta Todas as Escrituras Para nós Não precisamos De estar Buscando intérpretes Daqui E dali Mas nós Estamos aqui Para acentuar Para enfatizar Com nossos irmãos Ouvintes Que desde o momento Que nós recebemos A promessa De Deus A nossa vida Tem que ficar Mais difícil Nós conhecemos A história de Abraão E quando ele recebeu A promessa Então a coisa ficou Mais difícil Para ele Isto porque Ele tinha que andar Segundo Aquela promessa Que ele recebeu E a promessa Que ele recebeu Contrariava Todos os sentidos humanos Porque Diz a Bíblia Que era contra 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 a lógica Contra a natureza Porquanto ele já era De quase cem anos E o ventre de Sara Estava mortecido Não havia Meio Ora Que dificuldade Que sofrimento Tem um casal De velhos Que já passou Do tempo De criar Não tem Nenhuma ansiedade Não tem Nenhum desejo De que venham a ter Um filhinho Do seu próprio Ventre De suas próprias Entranhas Este casal De velho Não tem Nenhum sofrimento Porque não está Esperando naquilo mais Aquilo já passou De tempo Aquilo não lhe Preocupa Um casal Novo Se não lhe Vêm filhos Então aquele casal Fica Triste Como Ana Vivia triste Angustiada Porque o seu tempo Estava passando Agora Sara Já tinha Amortecido Seu ventre Tudo estava Contra Toda razão Todos os sentidos Não podiam De maneira alguma Apoiarem Aquela promessa Aquela fé Que Abraão Tinha E agora Um casal De velhos Esperando um filho Que dificuldade Que sofrimento Gente sem possibilidades Esperando um Deus Gente sem condição Gente tão fraca Gente de vidas Recequidas Vivendo pela promessa Sem nenhum Meio próprio Esperando o filho Aparecer nas nuvens Esta é a promessa Que Deus Tem feito A nós Veja Quando o profeta Chegou lá no Egito A coisa Tornou-se mais Difícil Para Israel Antes Não era Tão difícil Mas depois Que o profeta Chegou A promessa Da libertação Chegou O que aconteceu O sacrifício Foi dobrado Faraó Mandou Dobrar O serviço E a coisa Ficou Muito Mais difícil Mas Israel Tinha de crer E tinha de sair Pela fé Pense um pouquinho Depois que Maria Recebeu a promessa Do anjo E depois que ela Foi coberta Com a sombra Do altíssimo O que não Lhe custou Aquilo Inclusive Ela esteve Sob uma ameaça Tremenda De ser Apedrejada Por ser Abandonada Pelo seu marido Por se encontrar Grávida Oh Que coisa Tremenda E difícil É para aqueles Que tem recebido A mensagem Do anjo Desta era Podia estar Tudo bem Com seus familiares Estar tudo bem Com a sociedade Com o mundo Mas depois Que esse anjo Tem visitado Quanto tem custado Quanto sacrifício Tem custado Para uma moça Para um moço Viverem como Filhos de Deus Pensem que foi Fácil Daniel Sadraque Misaque Abilinego Viverem como Filhos de Deus Dentro de um Reino Babilônico Não O evangelho Não é Estrada Larga O evangelho Não é Água fresca Não é Botina Frouxa Todos que têm Alcançado A salvação Pela fé Estão pagando Um preço Sua fé Está sendo Provada Mais do que O ouro Segundo as Palavras De São Pedro Nós conhecemos O relato Daquela prima Órfã Que recebeu A promessa Daquele filho Daquele grande Industrial De Chicago E ele foi lá Nos seus ranchos No Oeste Procuraram Uma moça Porque em Chicago Ele não encontrou Uma moça Que tivesse o caráter Que lhe servia E lá então As três filhas Do gerente Do rancho Se aprontaram Devidamente Se pintaram Com unhas Que não podiam Lavar pratos Mas ele não Estava atrás Daquilo Enfadado Daquelas festas Daquelas Lisonjas Ele foi Para o curral Deixando-as lá Dançando E se oferecendo Através De suas Elegâncias Fabricadas Lá ele Encontrou Uma moça De pés Descalços Lá ele Encontrou Uma moça Que não tinha Suas unhas Pintadas Porque estavam Lavando as Louças E ele Diz Se você Quer se Casar Comigo É atrás De uma Moça Como você Que eu Estou E eu Vim Aqui Buscar Caráter E não Beleza E é isso Que Cristo Vem fazer É isto Que ele Veio Fazer E ele Tem direito De exigir O seu Caráter Porque ele Deu Do seu Espírito E o seu Espírito Não pode Ser recebido Por uma Fé Diferente Da outra Tem que ser A mesma Fé De Abraão Firme Sempre Nas promessas Do Senhor Porque de Deus São muito Firmes As suas Promessas De Deus São mais Promessas Mais Firme Que as Montanhas São Quando o Socorro Terrestre Cessa Os de Deus Não Falharão Se Deus De Deus Muito Firmes São As promessas Falhando Tudo Não Falharão Se das Estrelas O brilho Cessa Mas as Promessas Brilharão Se afeta E falta Nos Teus Apertos Nas Suas Promessas Descanse Sem Paz Quando És Tentado Estou Bem Certo Que Cristo Auxílio Te Traz De Deus Muit Firmes Lembrem-se Ouvintes De que Depois Que Aquela Prima Órfã Recebeu A promessa Daquele Moço A vida Ficou Mais Difícil Para Ela Por causa Da Zombaria Da Perseguição De Suas Primas Ricas Mas Um Dia Aquele Que Prometeu Chegou Ali E A tomou Por Esposa E A levou Em Seus Braços Deus Os Abençoe Em Nome De Jesus Cristo Amém Ouvintes Escreva-nos Pela Caixa Postal De Número 15 020 15020 CEP 74 501 Traço 970 Goiânia Goiás O nosso Endereço Na Internet É www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário Nesta emissora Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Deus tem prometido entre os homens salvar A quem no seu Filho Jesus confiar Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus E salvo eu estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus E salvo eu estou pelo sangue da cruz Perdido em pecados a mim Cristo viu E sobre o Calvário minha alma remiu Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus E salvo eu estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus E salvo eu estou pelo sangue da cruz Não posso jamais desse amor Não posso senão a seus pés me prostrar Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus E salvo eu estou pelo sangue da cruz Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus E salvo eu estou pelo sangue da cruz E quando na glória estiver com o Rei Com todos os santos ali cantarei Aleluia ao Cordeiro que a nós resgatou E com o seu sangue nossa alma lavou Aleluia ao Cordeiro que a nós resgatou E com o seu sangue nossa alma lavou Bem junto ao coração de Deus A um lugar de paz Não entra ali tristeza e dor Nem tentação falaz Jesus em quem confio É para mim os seus Caminho sempre aberto Ao coração de Deus Bem junto ao coração de Deus Há um lugar de luz Que nasce boa e salutar Dos braços de uma cruz Jesus Cordeiro Santo Guarda os remidos teus Felizes achegados Ao coração de Deus Bem junto ao coração de Deus Bem junto ao coração de Deus Há um lugar de amor Que toda culpa vem cobrir Ao coração de Deus Ao coração de Deus Ao coração de Deus Cordeiro Santo Ó coração de Deus Cordeiro Santo Amo o coração de Deus Amo o coração de Deus O que é isso?